Vamos fazer aqui uma demonstração de um emulador da MAMO Robuster Pretável Aqui a passar de jogos MAMO Robuster Ah, tem aqui, MAMO Robuster Um bom emulador MAMO Robuster Já vem equipado com alguns jogos MAMO Robuster Já vem equipado com alguns jogos Já vem equipado com os jogos Simplacement Já vem equipado com os jogos Atas mudanças Atas mudanças Atas mudanças Atas mudanças Mas tem o rosto, mas tem que ficar com esse outro. Tem que ser mais 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 outro. É isso mesmo, por exemplo. Esse outro. Afinal, hoje eu vou arrumar um pouquinho a carregar. Mas... Isto é... Tem que ser... Isto é ao vivo. Ao vivo. Mas foi a sair. Veja se ela sai. Vai afinal que é do jogo. Vamos lá. Veja agora. E aí e aí... Agora vamos ver o emulador, porque esse é bom mas é jogado ao vivo. Agora vamos ver o emulador. Aguarde, o emulador está sendo encerrado. Pronto, mais uma explicação do emulador da mama robusta. Com alguns ovos já vem curiosos e quem quiser mais tem que ir buscar o site da mama.